Olá no César e mais uma história de amor Nela eu vou ver você, se nessa noite eu sonhar Sua presença eu vou ter, eu levaria uma vida Pra te esquecer, eu te daria o mundo Pra não te perder, por onde andas agora Eu queria saber, meu coração bate e pode Querendo te ver É tão difícil assim, desejar e não ter Inesquecível pra mim, eu não sei pra você Já procurei sair daqui, tentar te esquecer Mas descobri que o querer não supera o poder Eu te preciso, vou te buscar Além do sol, além do mar Além do sol, além do mar Além do sol, além do mar Eu levaria uma vida Pra te esquecer Eu te daria o mundo Pra não te perder Por onde andas agora Eu queria saber Meu coração bate e pode Querendo te ver É tão difícil assim Desejar e não ter Inesquecível pra mim Eu não sei pra você Já procurei sair daqui, tentar te esquecer Já procurei sair daqui, tentar te esquecer Mas descobri que o querer não supera o poder Eu te preciso, vou te buscar Além do sol, além do mar Eu te preciso, vou te buscar Além do sol, além do mar Além do sol, além do mar Além do sol, além do mar Suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa bem contrariado Mesmo assim me cala Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe no meu coração Se estou na rua pense em ir pra casa Mas eu perco a calma e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim já não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Mude Mude esse seu jeito de falar Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Sabe amor A quanto tempo nós estamos separados E eu ainda continuo apaixonado Por você Sabe amor Felicidade Pra nós dois ainda existo Vivendo longe de você Eu fico triste A sofrer Essa doença É só você o remédio Pra mim é cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dar forças Me dar coragem Pra que eu possa caminhar É essa doença Sabe amor Quanto tempo nós estamos separados Mas eu ainda continuo apaixonado por você Sabe amor Sabe amor Há quanto tempo nós estamos separados E eu ainda continuo apaixonado por você Sabe amor Felicidade pra nós dois ainda existe Sabe amor E eu ainda continuo apaixonado por você Pra minha cura basta só você voltar Você estando ao meu lado me dar forças Me dar coragem pra que eu possa caminhar Olá você Zé Deixa Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Tente outra vez Pois a água viva ainda está na fonte Tente outra vez Você tem dois pés pra cruzar a fonte Nada acabou Tente Levante suas mãos, se atenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta com uma voz que dança Com uma voz que gira Falando noel Queira, basta ser sincera e desejar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente, não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vir Vai, tente outra vez Vou mandar a solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão Eu bem se arrumo e vista aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar, te levar pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente fez Passo aí depois das seis Vamos pra um assim ou pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, dou pra o que der e vim é Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão Vamos pra um assim ou pra outro lugar qualquer Hoje a noite é nossa, dou pra o que der e vim é Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Amor Embaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão 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 Já não há solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mãe Já não há mais solidão Vai, de uma vez não volte mais Vai, porque eu não vou voltar atrás Vai, não volte nunca mais Não quero mais ninguém pra me enganar Vai, não volte nunca mais Não quero mais ninguém pra me enganar Sei, foi bom demais os nossos momentos Mas foram momentos e nada mais Eu vou me acostumar O que eu falei não vou voltar atrás Eu vou me acostumar O que eu falei não vou voltar atrás Pra todos os apaixonados Sei, foi bom demais os nossos momentos Mas foram momentos e nada mais Vai, vai, não volte nunca mais O que eu falei não vou voltar atrás Vai, vai, não volte nunca mais O que eu falei, não vou voltar atrás Não quero mais ninguém pra me enganar O que eu falei, não vou voltar atrás Não quero mais ninguém pra me enganar Sei que minhas qualidades cobram os meus defeitos